O Web Fashion Week está aqui no desfile da marca Philandresse, hoje comemora 8 anos e estamos aqui no Leverlate, diretamente de Lisboa, para cobrir esse evento maravilhoso e você vai ver tudinho agora. Gente, estou agora aqui com a cantora mais top, a cantora brasileira mais top de Portugal, a Adriana Lua, porque essa sim canta e sabe o que faz. Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo, maravilhoso. Me fala uma coisa, como é que está aqui hoje na festa da marca Philandresse, 8 anos? Bem, eu sou suspeita porque eu sou completamente apaixonada por aquela neguinha linda e Dilsa, está de parabéns como sempre, uma festa linda, as roupas, as coisas que ela leva para a loja, eu sou completamente apaixonada, olha a passanda danadinha aqui atrás, não posso ir lá porque saio de lá completamente perdida e só tenho a dar muitos, muitos parabéns e que espero que esse sucesso dela continue por muitos anos, porque ela é uma batalhadora, uma guerreira, uma profissional excelente e que olha, que isso dure por muitos e muitos anos. Verdade, Adriana. Agora falando um pouco mais de Adriana, quando é que volta aí a fazer shows? A gente já está na estrada, começou o espetáculo agora o mês passado, esse ano eu estou trabalhando ainda um pouquinho, devagarinho, porque eu tive meu bebezinho, eu quero curtir essa fase que é única, mas assim, em agosto eu deixei a mais aberta a agenda e a gente em agosto ia trabalhar bastante e olha, cá estamos preparando coisinhas novas, tem música nova vindo por aí e sempre. Me fala uma coisa, agora falando aqui de Copa, né, que o Brasil ganhou hoje. Eu estou meio assim, meio por fora, não estou conseguindo acompanhar todos os jogos por causa das idas e vídeos para outros lados, mas hoje o nosso Brasil ganhou, eu fiquei tão feliz. Na última, não foi, Adriana? Na última, mas olha, o importante é que a gente ganhou e temos muito ainda o que sofrer. Agora Adriana, me fala uma coisa, agora com tantos brasileiros vindo para cá, para Portugal, o que você está achando dessa imigração tão grande? Ah, eu acho que por um lado é bom, por outro não. Mal eu fico triste porque infelizmente saber que está vindo tantos brasileiros para cá é porque realmente a coisa no Brasil não está nada boa para ninguém. E isso confesso que me entristece um bocado porque eu posso morar em Portugal e amo Portugal, estou aqui há 15 anos, mas Brasil é minha terra, é onde está minha família, então eu fico triste de saber que as coisas estão como são. Por outro lado, me sinto feliz de ter meus conterrâneos aqui do meu lado, né? E olha, espero que eles se portem muito bem para fazer bonito e manter sempre a nossa imagem do brasileiro simpático, sorridente, boas pessoas. E olha, eu desejo que sejam todos felizes, seja lá ou seja cá, isso é o que importa. Ok, obrigado Adriana. Obrigada a eu, mamãe. Foi um prazer. E com a Carla Muga, tudo bom Carlinha? Olá querida, como vai? Tudo bem, como é que está de verão? Está tudo ótimo, está muito calor, né? Muito calor, né? E como é que está aqui hoje nos 8 anos da marca Philandresse? Eu acho que vai ser um sucesso, estamos esperando o desfile para conferir. Carla, me fala coisa, e os projetos aqui em Lisboa, o que é que você está fazendo? Olha, eu estou fazendo o de sempre, preparando atores, estou produzindo agora a segunda temporada do meu programa, The Best Food Truck in the World, elegendo os países para onde a gente vai, conhecer os trucks e é isso. E o coaching? Ainda continua também trabalhando? Continuo, continuo, fazendo preparação de atores e coaching também. Ok, então muito obrigado Carla. Obrigada a você. Vamos aqui com a Maria, ela que é brasileira lá do Maranhão, mas mora na Irlanda e veio só para prestigiar Idilza Santos. Maria, como é que é vir para a festa da Idilza hoje? Olha, é uma sensação assim, única, porque a Idilza é uma amiga minha já de muito tempo e ela é uma pessoa maravilhosa, alegre e desde a primeira vez que nos vimos foi assim, é como se eu já conhecesse ela de outras vidas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda este ano em Lisboa Opa! E hoje sobre o de cine, me fala um pouco Decidi, é assim, eu faço anos a 21 de junho Hoje é dia 22 Decidi celebrar o meu aniversário E o aniversário da loja Tenho aqui imensas pessoas Amigos, clientes, convidados E estamos em festa O desfile foi maravilhoso Foi vários looks, várias propostas Desde festa ao casual Ao dia a dia E espero que as pessoas tenham gostado Agora eu quero saber um pouco Sobre esse vestidinho Que você está vestindo hoje Que maravilhoso Que é o comentário hoje do evento É verdade Foi uma surpresa Porque eu entrei com um vestido comprido Um vestido de gala muito giro E depois mudei para este vestido Super mega sexy De pedra Zbaroski Mas já tenho uma cliente Que eu quero comprar E eu vou ter que o retirar Infelizmente Tira! Gente, ela agora vai tirar o vestido Tira ou não tira? Tira! Tira! Obrigado, Nisa Parabéns mais uma vez Tira!